Dá só uma olhada quanto que está custando esse fone de ouvido original da Xiaomi. Hoje você vai pagar apenas R$ 23,40. É um fone que tem uma excelente qualidade de som e o mais legal é que ele já vem com microfone integrado, para você estar recebendo e efetuando ligações. Dá só uma olhada na avaliação dele aqui no site da GearBest, tem uma avaliação de 4,9. E dá uma olhada também nos comentários daqueles clientes que já compraram esse fone aqui no site. Todos os comentários com 5 estrelas. Então todos eles falando muito bem deste fone de ouvido. Então se você gostou, você vai encontrar o link dele aqui na descrição do vídeo para você estar adquirindo. Corra, tá? Porque só tem 127 unidades. Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ativar a leitura privada aí no seu WhatsApp. Aí você me pergunta, para que serve essa leitura privada? Serve para você visualizar mensagens de texto, mensagens de áudio e também vídeos e imagens. Sem que os seus amigos vejam aí que você visualizou. Com isso você vai ter mais privacidade aí no seu WhatsApp. Mas antes de mostrar como fazer isso, eu já peço que você já deixe o seu like, o seu gostei aqui abaixo do vídeo. O seu like é o que me fortalece a estar trazendo esses vídeos bem legais todos os dias para vocês aqui em nosso canal. Então se você não deixou o seu like ainda, já taca o dedo aí no like. Bom, antes de estar mostrando o aplicativo que vamos estar utilizando para vocês, eu já quero mandar aqui uma mensagem para o meu outro WhatsApp. Vou estar mandando um oi e depois vou estar visualizando lá no aplicativo. Pronto, já deu aqui que a mensagem foi entregue. Agora, gente, eu vou estar abrindo aqui o aplicativo que vamos estar utilizando. O app é esse que você está vendo aqui na tela. O nome dele é leitura privada. O link do aplicativo você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Vou estar abrindo e aqui você já vai encontrar essa mensagem que eu acabei de mandar. Então eu posso visualizar aqui dentro do app e aí não vai aparecer lá para o meu amigo que eu visualizei essa mensagem. Então vamos voltar lá no WhatsApp. Como você pode ver, não vai aparecer aqui os dois risquinhos azuis. Não está azul aqui. Deu que o meu colega ainda não visualizou. E se eu entrar lá no meu WhatsApp, eu tenho dois WhatsApp aqui no meu celular. Se eu entrar aqui no meu WhatsApp, olha só. Onde eu recebi a mensagem e voltar lá no meu WhatsApp vai aparecer que eu visualizei agora, tá? Porque eu entrei pelo meu WhatsApp. Deixa eu abrir aqui, ó. Já apareceu aqui que foi visualizada essa mensagem. Então quando teu amigo te mandar uma mensagem de texto, uma mensagem de áudio, ou até mesmo uma imagem, um vídeo, você vai poder visualizar tudo isso aqui no app, tá? Sem que o seu amigo veja aí que você visualizou essa mensagem. Aqui na primeira aba temos aqui o chat, temos aqui também as imagens e temos também as mensagens aqui de voz, tá? Cara, esse app é show de bola. E você vai poder visualizar, ouvir as suas mensagens de áudio, tudo aqui no app, sem que os seus amigos aí saibam que você foi lá e visualizou. Isso é bem legal, eu gostei muito e espero também que você tenha gostado dessa dica, desse aplicativo show de bola. Se você gostou e não deixou o seu like, já taca o dedo aí no like, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais, ajuda muito. E se você é novo por aqui, é claro que eu não posso deixar de te convidar a estar se inscrevendo em nosso canal e estar ativando o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos. Assim que você ativar o sininho de notificações, vai aparecer um menu de opções, você clica nele e vê se está marcado na opção de todas. Se não tiver, você marca para receber todos os nossos vídeos. Bom, se você gostou desse relógio bem legal, desse papel de parede, desses ícones aqui, olha só como são bonitos esses ícones, né? Eu vou estar deixando tudo lá no nosso site para vocês, tá? Um vídeo onde eu te ensino a estar aplicando esses relógios aí bem legais na sua tela inicial. É um vídeo também onde eu te ensino a estar aplicando esses ícones e outros também, tá? De outros modelos aí no seu dispositivo Android. E aqui na descrição também do vídeo, eu vou estar deixando alguns links de promoções da loja GearBet. Se você quer comprar um smartphone novo, um relógio ou até mesmo uma TV Box ou uma roupa, uma carteira, né? Todos esses produtos e muitos outros você vai encontrar lá na loja. Aproveite que na loja GearBet o mais legal é que você pode estar parcelando as suas compras em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!